Nosso Deus é bom demais Sou jovem abençoado, louvo a Deus o tempo inteiro Na minha vida não tem tristeza, o Deus que eu sirvo é verdadeiro Às vezes o inimigo tenta impedir o meu louvor Mas eu vou continuar louvando ao Criador Nosso Deus é bom demais Nosso Deus é bom demais Demais, 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 demais Nosso Deus é bom demais Nosso Deus é bom demais Demais, 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 demais Nosso Deus é bom demais Eu quero é te adorar Eu quero te louvar Eu quero é declarar que um Deus tão bom assim não há O Deus que fez o céu, a terra e o mar Enquanto eu viver bem alto eu vou cantar Nosso Deus é bom demais Nosso Deus é bom demais Nosso Deus é bom demais, 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 demais Se o inimigo quer te ferir Basta só em Jesus, basta só em Jesus crer Porque Deus está aqui Põe o inimigo pra correr Nosso Deus é bom demais Nosso Deus é bom demais Nosso Deus é bom demais, 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 demais Tede dos teclados Louvores ao Senhor Jesus Cristo Não temas, filho, eu sou contigo Não te assombres, filho, eu sou teu Deus Eu te esforço e te ajudo Com a destra da minha justiça Porque eu sou Senhor, seu Deus Te tomo pela mão direita E te digo Não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou teu Deus Não temas, não temas, não temas, filho, eu sou teu Deus Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou teu Deus Eu te esforço e te ajudo Com a destra da minha justiça Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou teu Deus Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou teu Deus Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, filho, eu sou teu Deus Música 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 Tchau, tchau. TED dos Teclados. Louvores ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. TED dos Teclados. Louvores ao Senhor Jesus Cristo.